ponte da oleopoldina e alberto torres virando aqui vai na direção da 040 que está passando aqui em cima atrás dessas árvores caiu o rio lá está a ponte da união indústria aqui o rio piabanha lá a bela ponte da união indústria em 1860 aqui os guarda cor lá o piabanha e ali sentido 040 lá o rio piabanha novamente meu carro está lá 040 ali em cima e ali a ponte da união indústria lá o rio piabanha novamente e aí e aí Obrigado.